A Sorocaba, neste fim de semana, recebe um evento considerado o maior do mundo, quando o assunto é churrasco, mas tem também música, atrações para toda a família. A Nicole Bonente está no local. Onde vai ser o evento? O pessoal está se preparando por lá. Oi, Nicole, conta tudo para a gente. Boa noite. Oi, Jaque. Boa noite para você e boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Isso mesmo, o pessoal aqui está nos preparativos para esse grande evento que começa amanhã e acontece também no domingo, a partir das 11 horas da manhã, o maior festival de churrasco do mundo, como você já disse. Vai ter muita opção, mais de 100 opções de prato nos cardápios aqui. Vai ter também atração musical, opções para toda a família de entretenimento. Tem muita coisa acontecendo, mas quem vai contar para a gente, ninguém melhor que o organizador, para contar para a gente tudo o que vai acontecer aqui nesse final de semana. Estou com o Nelson Ferman. Nelson, boa noite. Conta para a gente, então, começando pela gastronomia. O que o pessoal vai encontrar por aqui? Olha, a gente tem aqui a melhor seleção de churrasqueiros do país, tanto na parte de praça de alimentação, quanto em espaços exclusivos, servindo o melhor do churrasco nacional. Sem mais de 100 opções de cardápio, a gente tem espaço aqui para criança, cardápio infantil, a gente tem aqui opções de doces, muita opção de comida. Legal, e a gente está vendo aqui já algumas churrasqueiras. O que é isso que o Leandro Camilo está mostrando para a gente? Essas são, na verdade, isso é um fogo de chão, que amanhã vão ter costelas aí assando nessas máquinas. Olha só, dá para imaginar já. E esse espaço é o quê? Esse é um espaço VIP, onde as pessoas, é uma opção de compra, que as pessoas podem ter open bar e open food com 10 churrasqueiros exclusivos trabalhando aqui para essa área. Legal, você já falou da comida e tudo isso vai ser acompanhado de boa música, não é? Sim, com certeza. A gente tem Barão Vermelho, Supla, mais de nove atrações passando no nosso palco, com opções de rock, blues, folk, muita música boa durante os dois dias de evento. E você falou que tem atrações para as crianças? Tem, a gente tem um espaço Kids, tem espaço Pet também, para quem vier com Pet, e, como eu falei, também tem o espaço Sweet Stock, que é a nossa área de doces, dedicada só com operações de doces. Legal. E tem também competições, você estava me contando aqui, que o pessoal que gosta de uma competição mais diferente vai aproveitar esse tipo de programação, não é? Sim, com certeza. O Meat Stock, ele tem uma competição de churrasco, que é a competição mais importante que a gente tem, porque quem ganha essa competição aqui no Meat Stock pode concorrer fora do Brasil, representando o Brasil como churrasqueiro. Legal. E os ingressos estão disponíveis? Disponíveis, tanto na plataforma de venda de ingressos, nas nossas redes sociais, quanto amanhã aqui na porta. Legal. Muito obrigada, Nelson. Isso aí, então, já que olha a opção para o final de semana, né? Eu confesso que estou com vontade de vir, viu? Eu acho que eu venho. Você já tem alguma programação? Quer vir também? A gente vem junta. Só para o pessoal de casa saber, olha, dias 11 e 12 de novembro, então, aqui na Look Friends Arena, que fica na rua Antônio Aparecido Ferraz, número 945, no Parque Santa Isabel, é que vai acontecer o evento. Estou aqui com o site de compra de ingressos também, ingresse.com.br e o evento começa às 11 horas da manhã. E aí, a gente vem? Eu acho que dá para a gente se programar sim. Vamos combinar direitinho quando você voltar para a redação, porque eu também fiquei com vontade de experimentar esses churrascos aí. Obrigada, viu, Nicole?